E aí, amigos! Aqui que fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio de Kogama aqui no canal, porém estou num mapa de Sky Wars aqui no Kogama e isso me despertou curiosidades porque a galera tava comentando bastante dele na fanpage e eu fiquei curioso em querer jogar ele. Eu achei bem legal aqui a estrutura das Skies e ali o Fist e tá já rolando a treta, né? Você já entra na partida já rolando a treta, você pega a espada e vai pra cima. Então eu vou dar jogar aqui e vamos lá, parece que ganha aquele que ia fazer 200 kills. E nossa, os caras já pegaram a espada. Ferrou, deixa eu tentar cair aqui. Deixa eu ver, ó, aqui parece que é o oco. Mas onde que eu pego a espada? Eu quero pegar a espada. E parece que a partida tem 12 minutos ou 200 kills, né? Ali tá 11 minutos, mas eu vou já me matar aqui porque eu não consigo sair daqui, né? E ok, cadê? Onde eu pego a espada? Aqui tem espada. Ah, vem cá, chega aí, mano. Chega aí, vem cá. Eu acessei a primeira kill. Já faleceu ali. Vamos sair daqui e a gente tem... Não tem nenhuma kill, ué. Aqui, vamos pegar esse cara aqui, ó. Nossa! Nossa senhora! Me combou. Mas eu acho que eu mandei lá pro limbo. Vem cá, turista. Vem cá, turista. Vem cá. Faleceu. Ah, tem o turista aqui. Tem o turista aqui. O único ruim é que os caras caem da ilha, né? E tá todo mundo dando esse pau aqui, ó. Vamos pro meio. Vamos pro meio porque o meio sempre tem coisas boas, né? Como eu falo no Skywars da hora, Lucky Wars da hora. Aqui também deve ter coisas muito boas como um revólver. Esse revólver aqui dá um dano ferrado. Vocês sabem disso, né? Mas no topo temos a bazuca. A nossa queridíssima bazuca. Xablau. Xablau. E xablau. Vamos matar aqui, ó. Pum! Faleceu. E aquele cara ali, ó. Pum! Nossa, esse levou em cheio, hein? E você, amigão? Faleceu ali também. Vamos atacar ali, ó. Olha lá, ó. Ó. Matei? Matei um pelo menos, hein? Vamos matar ali, ó. Pum! É, eu não peguei. Vamos voltar lá pra cima e vamos pegar a bazuca. A bazuca é como se fosse a espada de diamante com sharpness 500. E knockback também, porque leva os caras pra longe, né? Vamos matar aquele cara que tá com a bazuca aqui. Nossa senhora! Matei! Matei, galera! Quatro kills já! E esse cara aqui? Calma, calma, calma. Tá vindo, tá vindo. Uou! Ele me acertou? What the fuck? Vamos me matar aqui. Vamos me matar porque não foi justo isso, não. Foi justo isso, não, bicho. Vamos pulando aqui, ó. Vamos pegar esse fim humano aqui. Pega, pega, pega! Eu caí, mas ele vai cair também. Aê! Pelo menos você vai junto comigo. Ok. Cadê? Cadê a espada? Já vou ficar clicando já. Já vou ficar clicando. Já vou ficar clicando. Olha lá, ó. Já levei dois ali, hein? Já levei dois. Mais um aqui. Mais um ali. Nossa! Matei quatro. E eu preciso pegar bloco, mas essa ilha aqui parece que não tem bloco pra gente tá construindo a ponte, galera. E vai todo mundo ficar morrendo aqui. Não vai pegar nada não, bicho. Não vai pegar nada aqui não, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Aqui não vai pegar nada não. Sai daqui, turista, também. Vaza daqui. Vamos tentar pular na outra ilha ali? Vamos ver. Eu achei que ia conseguir, né? Mas se eu não me matasse, a gente ia ficar eternamente... Não, essa ilha de novo não. Vamos tentar de novo. Por pouco, por pouquinho assim, a gente não sobreviveu. Ah, mas essa ilha aqui tá de brincadeira comigo, né? Ih, vai ficar preso aí, amigão. Vai ficar preso aí. E se alguém me batesse com a espada? Vou deixar esse cara me bater. Vou deixar ele pegar a espada. Não, não vou deixar não. Vou deixar não. E você, turista? Vai lá, falece aí. Parece que os outros spawns estão ocupados, né? Esse cara aqui deve estar ausente. Faleceu ali. E esse daqui? Faleceu também. O engraçado é que a espada, né? Ela já dá aquela impulsão, né? E eu quero ir pra essa ilha. Eu quero enfrentar outras pessoas. Eu não quero ficar nisso. Ah, de novo aqui? Não, aqui é outra ilha. Aqui é outra ilha. Ah, mas aí eu morro, né? Eu vou pra uma outra ilha, finalmente. Daí eu morro. Ai, ai, ai. Ai, ai. Foge, foge, foge. Foge que o cara tá com a espada ali. Bora. Vamos subir aqui e pegar a nossa queridíssima bazuca. Ou não, né? Ui. Vaza, vaza daí. Vaza daí, bicho. Vai pegar bazuca, não. Vai, sobe, Godenote. Uh, não tô conseguindo. Ah, miserave. Ah, é? Ah, é, miserave. Então toma. Tomem aí. Tomem esses tiros. Matei dois ali, hein? Sim, eu matei dois, galera. Matei três agora. Uh, esse mapa é muito bom. Tô curtindo jogar ele, hein? Ah lá, ó. Ó o serelepe ali, achando que vai subir aqui, ó. Ó o serelepe pau ali, ó. Ah lá, ó, ó. Faleceu. Vamos ver. Estamos no topo aqui. Ó, parece que tem uma gangue ali, hein? Tem uma gangue ali, ó. Que a gente vai dar uns tiros. Só pra deixar eles espertos, ó lá. Vamos ver o que vai ser o serelepe. Ah lá, o serelepe ali, ó. Ó o serelepe ali, galera. Ó lá, ó. Ih, eu quero pegar sniper, hein? A sniper seria tipo o arco e flecha, né? Ó lá, ó. Nossa senhora, eu me explodi. Ai, ai, vai, vai. Me bate aqui, me bate aqui, amigão. Me bate aqui, me bate aqui. Vai, 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 vai. Boa. Me bate aqui também, me bate aqui também. Não, você tá batendo errado. Sai, 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 sai. Ah, eu quase consegui pular pra outra ilha ali, entendeu? Minha tática. Ó. Então sai daqui. Não, caia também. Ah, ele não caiu também. Que pena. Vamos se matar. E sério, eu tô curtindo bastante esse mapa aqui. Tô achando ele divertido, né? Eu, eu acho que eu nunca joguei um mapa de... Não, já joguei sim. Sky Wars eu já joguei sim. Eu não sei se eu gravei. Mas eu achei divertido esse mapa aqui. Pela ideia dele assim, o Sky Wars, né? E a bazuca aqui no topo. Vamos matar aquele cara que tá com a bazuca ali, ó. Porque ele é o perigo, entendeu? Posso pressentir o perigo e o caos. Ah, eu morri. Vou dar uns tiros de bazuca ali pra acertar lá em cima. E ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou parar o fist. Pegar a bazuca e explodir meus inimigos. Vamos tentar. Eu tô com 13k de kills. 13k, ó. Tô com 13 kills. E... Matei, matei, matei. Mas é claro que eu matei. Olha lá o outro ali, ó. Toma. Vem. Toma. Vem. Toma. Nossa senhora, eu fui muito combado ali, velho. Eu levei tanta espadada ali. Que eu virei mortadela. Agora vamos pegar isso aqui, ó. O que você tá fazendo aqui, amigo? O que você tá fazendo? O outro voando ali, bicho. O outro voando aqui, bicho. Olha o outro aqui, ó. Sai daqui. O que é isso aqui? Uma lagartixa? Vai. Voa. Ai, ai. Tem alguém atirando. Vai ficar de... Vai ficar de trollagem aqui, é? Ah, morreu ali. Ele morreu antes de cair, né? Faleceu ali também. E tá tendo um tiroteio, hein? Naquela ilha ali. Tava tendo um tiroteio de bazuca e eu voltei. Corre, mano. Só corre. Vai, 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 vai. Vai. O objetivo é a bazooks. A bazooks é um negócio muito legal. Então, pegue o pombo. Pegue o pombo. Pegue o pombo. Opa, acho que alguém errou, hein? Eu acho que alguém errou aqui, hein? Xablau! Matei. Não vou deixar pegar a bazooka, não. Toma. Toma. Quem tiver em cima vai ir. Ah, é miserável. Ah, que miserável. Me matando ali. Me matando ali. Ah, miserável. Ih! Barry Allen. Barry Allen nos matou. Fastest Man Alive. Eu vou descobrir um jeito de pular ele ainda. Eu acho que dá que dá. Ah, por pouco. What? Nossa, eu levei um tiro? Que ilha é essa? Não. O que eu posso fazer aqui? Renascer. Quero renascer de novo. Me matei. Aqui, boa, boa. Vamos lá. Vamos passar aqui. Bye, bye. Vai, vai, vai. Eu quero a Sniper, galera. Eu quero a Sniper. Falta dois minutos para terminar a partida. E onde está essa... Oh, impulso. Espada com Knoak Back. Eu levei ele ali para a morte, né? Olha lá. Olha o outro ali. A melhor arma ever, né? Olha lá. É muito boa essa arma, galera. Na moral, velho. Ai, não, não, não. Ah, o cara copiou a minha arma ali no vale, não. Ah, dá licença. Tem um cara aqui que ele vai me bater. Eu tenho certeza que ele vai me bater. Se liga. Na verdade, eu estava tentando me atacar, só que ele não acertou nada, né? Olha o tiro gostoso. Olha que tiro gostoso. Que tiro gostoso. Que tiro cheiroso. Olha lá. Esse é um tiro gostoso também. Uh, passou muito perto. Tafarel. Vai ficar atirando em mim, é? Vai ficar atirando em mim, é? É? Cadê? Cadê? Só a Shuriken aguenta isso daqui, ó. Toma. Mas nem eu que acertei, né? Não foi eu que... Ah, não. Essa ilha de novo, não. Essa ilha de novo, não. Então, vem. Entra aqui. Vai entrar aqui? Eu acho que não, né? Ui, eu fiquei em segundo lugar. Será que ganha quem fizer mais kill mesmo não chegando nas 200 kills? Ou será que acaba o tempo e já era assim? Tipo, vai reiniciar tudo. É uma dúvida, hein? Vamos ver no que vai dar aí, ó. Vamos pular aqui. Beleza. Ih, ferrou. O cara pegou a bazuca. Foge. Foge. Vamos dar uns tiros. Nossa. Matei? Matei não. Matei não. Ih, acabou o tempo. É, não tem ganhador. E a partida dura em torno de uma hora, pelo que eu vi ali. E eu gostei muito do mapa. Vou deixar aí na descrição o link do mapa para vocês estarem jogando, ok? E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixe seu gostei. E é isso. Um grande abraço do Goodenote. Até a próxima. E... Falou! Tchau.